Olá, começa agora o vídeo fórum do canal do empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. Com tanta concorrência no mercado online e offline, como os pequenos e médios empresários podem se destacar? A estratégia que tem se mostrado cada vez mais eficaz é o marketing de conteúdo, que agrega valor à empresa, mas vai muito além disso. Esse é o assunto do especialista Rafael Rez, professor do MBA de Marketing da HSM Educação e diretor da Web Estratégica. Rafael, o que é marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo é a estratégia para você utilizar conteúdo como a centralização de todo o seu marketing digital. digital. Geralmente as empresas olham para marketing digital através de canais específicos. Ah, eu preciso ter um site, eu preciso ter uma plataforma mobile, hoje em dia está na moda fazer um app, eu tenho que instalar métricas, eu tenho que anunciar no Google, no Facebook, e olham para esses canais individualmente. A gente coloca o conteúdo no centro dessa estratégia. Uma vez que você sabe o que você quer dizer para o mundo, fica muito mais fácil você decidir quais são os canais onde você vai levar a sua mensagem para o público-alvo. Então o marketing de conteúdo é o que? Você entender o que a sua audiência precisa, desenvolver conteúdo que ajude essa audiência a tomar decisão e caminhar no seu funil de compras. Então desde o momento que a pessoa toma a decisão, por exemplo, de trocar uma geladeira, ela pesquisa na internet por uma série de alternativas, até ela tomar a decisão de qual geladeira ela vai comprar. Esse processo de tomada de decisão é auxiliado pelo conteúdo. E fazer com que esse processo funcione para cada empresa é a estratégia de marketing de conteúdo. E o objetivo é somente a venda? Na verdade não, a venda é a consequência. A gente chama no online a venda de conversão. É o momento em que você converte um lead, uma oportunidade comercial em um cliente. O objetivo do marketing de conteúdo é você melhorar o relacionamento com o seu público. Desde a primeira vez que ele toma contato com você, por exemplo, no Google, ele entrou e fez uma busca por uma palavra-chave que tem a ver com o seu negócio. E você trouxe essa pessoa para dentro do seu site. Então você transformou um estranho em um visitante. A segunda etapa desse processo é você fornecer conteúdo que ajude essa pessoa a tomar a decisão de contratar o seu serviço, o seu produto, a sua solução. Nesse momento você vai transformar um visitante em um lead, uma oportunidade comercial. E depois você vai fornecer mais conteúdo, que é o processo que a gente chama de nutrição do lead, para que ele tome a decisão e faça a compra. Aí nesse momento você melhorou as suas vendas. Mas isso tudo aconteceu em um processo. Se a gente pegar um exemplo que é bem claro, um estudante de pós-graduação resolve fazer um MBA. Entre o momento em que ele fala, vou fazer uma pós-graduação, até a hora que ele faz a matrícula, passam-se 11 meses. Então esse processo, esse funil foi medido pelo Google e por outras empresas para mostrar que esse cliente, esse cliente potencial, que ainda não fez a matrícula, passa por uma série de tomadas de decisão. Ele tem que escolher se ele vai estudar à noite, se ele vai estudar de sábado. Ele tem que entender quais são as disciplinas que ele vai fazer, qual é a carga horária que o curso vai exigir dele, o quanto ele vai ter de carga de leitura, se ele tem dinheiro para pagar mensalidade, se ele vai pagar à vista em 12, em 24, em 30 meses. Ele tem que combinar com a noiva, com a esposa, com os filhos, que ele vai parar e vai ter que estudar todo sábado. Então ele tem uma série de mudanças na vida que vão influenciar a decisão dele. Quando você faz conteúdo que ajude a tomada de decisão, isso é o marketing de conteúdo. Você está facilitando o cliente chegar no seu negócio, entender o que você faz e tomar uma decisão por você. Ou seja, você ajuda ele a tomar uma decisão e torna a sua empresa diferenciada no mercado? Exatamente. A maior parte das empresas não se preocupa com as dúvidas dos clientes. E esse cliente vai recorrer ao Google, vai recorrer às redes sociais, vai recorrer a uma série de canais para se informar. Então esse consumidor de hoje, que a gente chama de consumidor digital, tem acesso a muito mais informação. Se ele está no centro de uma cidade que ele não conhece e precisa de um restaurante, ele vai instalar um aplicativo e vai buscar um restaurante. Se você não está preparado para lidar com esses novos canais, você está perdendo uma série de vendas potenciais. Quando um cliente vai tomar a decisão por um carro, por exemplo, ele vai assistir vídeos no YouTube, ele vai ver demonstrações, ele vai agendar um teste de drive. E aí muita gente atribui a venda ao momento em que o cliente entra na concessionária e fala com o vendedor. Só que nesse momento ele sabe mais sobre o carro do que o vendedor. E aí o vendedor começa a falar, eu vou te mostrar isso, vou te mostrar aquilo. Ele fala, para, não atrapalha. Eu já sei o carro que eu quero, quanto vai custar? Então ele já se informou antes, ele já conversou com os amigos, ele já publicou no Facebook, perguntou se o carro é bom, se a garantia funciona, se a concessionária atende bem, o quanto vai custar a particela, ele já simulou um financiamento, ele já se informou, ele já está munido de uma série de informações para tomar a decisão. Quando a gente vai para o mercado B2B, isso é até mais importante, porque o cliente corporativo vai precisar de informações embasadas para escolher entre um fornecedor ou outro. E quanto mais informação você fornecer, quanto mais qualificada for essa informação, mais fácil de você transformar uma oportunidade em uma venda real. E essa estratégia, você acredita que ela pode ser aplicada para qualquer segmento? Sem dúvida. A gente tem trabalhado com estratégias de conteúdo para todo tipo de empresa. Um case que é até bastante curioso, é uma empresa que vende sistemas de incêndio. E um dos sistemas de incêndio que eles têm é para colhedoras de cana. Isso aqui no Brasil? Isso aqui no interior do estado de São Paulo. E essa empresa é de Valinhos, que é ali do lado de Campinas, entre Campinas e São Paulo. Eles trabalham com colhedoras, que geralmente é um equipamento que custa um milhão de reais, um milhão e duzentos mil, não é um equipamento barato. Geralmente quem compra esse equipamento, o usineiro, já pegou um financiamento para isso, e ele é obrigado a contratar um seguro. Esse tipo de equipamento pega fogo, porque ele fica sujeito às intempéries, ele trabalha sob muita pressão, ele usa um motor muito forte, então ele é obrigado a instalar um sistema de incêndio. Tem um sistema barato e tem um sistema eficiente. E aí o cara que vende o sistema eficiente tem que provar que o sistema dele é melhor do que o outro para que as seguradoras obriguem a instalar o dele. E a gente desenvolveu uma série de conteúdos que levavam até o site. Então a pessoa buscava no Google sistema de incêndio para cana, sistema de incêndio para colhedora, chegavam em uma página especializada que convertia 8% em termos de vendas. E a gente falava, meu, 8% é muito pouco, tem pouca gente que faz isso, a gente pode converter mais. E pintou uma ideia maluca, vamos tacar fogo na colhedora e filmar. E eles de fato fizeram isso, filmaram e colocaram esse vídeo na página. E hoje essa página converte 32% em vendas. Então ele vende 4% a mais porque ele fez um conteúdo que foi extremamente convincente. Ele provou que o produto dele funciona num caso real. Então isso é utilizar conteúdo a favor da formação de opinião. Quem vê aquele vídeo fica convencido de que isso funciona. E é uma pequena empresa. E a gente tem exemplos de grandes empresas utilizando isso. A principal delas, acho que o exemplo mais conhecido é a própria Coca-Cola. A Coca divulgou em 2011 uma estratégia chamada Conteúdo 2020, em que ela avisa para o mundo que vai utilizar marketing de conteúdo como a principal estratégia dessa década. Porque ela acredita que os clientes são capazes de contar melhores histórias sobre Coca-Cola do que ela mesma. Então quando você pensa no almoço de domingo, a macarronada na casa da avó, tem uma garrafa de Coca-Cola na mesa. Contar essas histórias faz com que os clientes se conectem com a marca. Então é um tipo de estratégia que pode ser utilizada no B2C e no B2B. Pode ser utilizada por pequenas empresas e por grandes empresas com eficiência. Mas é importante que esse conteúdo seja verdadeiro. Sim. A gente viu casos recentes no mercado, né, do storytelling fabricado. Então contou-se uma história sobre um produto, de que aquele suco de laranja era feito com as laranjas da fazenda, do senhor não sei o quê, e na verdade isso tudo era uma farsa. Quando isso é desmascarado, acaba com a reputação da empresa. Por outro lado, as pessoas esquecem isso relativamente rápido. Então a maioria delas já não é nem mais capaz de dizer qual foi das marcas que contou essa historinha. mas quando você usa isso com autenticidade, quando você conta uma história de verdade, isso conecta com as pessoas de uma forma muito mais profunda. Tem um case que a gente desenvolveu para uma clínica médica e é um cirurgião de coluna. E ele de fato é o melhor cirurgião de coluna do Brasil. Ele é membro da sociedade mundial de cirurgia de coluna. E a gente conta as histórias dele. Quando os pacientes ouvem essas histórias, e se você tem que fazer uma cirurgia de coluna, você não quer fazer com qualquer um... Você vai pesquisar. Você vai pesquisar. Então o que acontece? Você sente uma dor nas costas, vai fazer um raio-x. Aí sai um laudo de exame que você só pode abrir na presença do médico. O que logicamente ninguém faz. Você abre o exame e está escrito que você tem estenose de forame. Ferrou, né? Vou escrever meu testamento, vou dar o cachorro para o vizinho, vender as coisas, se despedir de todo mundo. Não tem ideia do que é, mãe. Vou morrer. Aí o que as pessoas fazem? Imediatamente elas vão para o Google. E elas vão pesquisar o que é aquela patologia. Os médicos geralmente não gostam do Dr. Google. porque o paciente chega cheio de certezas na consulta e de fato ele lê um monte de coisas que não se conectam entre si. Esses médicos começaram a utilizar o Dr. Google a favor deles, se posicionando como especialistas. Então quando alguém buscava por especialista em coluna, médico cirurgião de coluna ou qualquer termo similar no Google, eram eles que apareciam. E isso trouxe ao longo de um ano meio milhão de visitas para o site e converteu mais de 400 novas cirurgias, fornecendo conteúdo informativo para que os pacientes pudessem entender a patologia que eles tinham, quais eram as possibilidades de tratamento e quem eram os especialistas que poderiam fazer esse tratamento. Então a hora que você trata as dúvidas dos clientes com carinho, conta uma história que é verdadeira e se conecta com eles, é muito mais fácil você fazer com que eles queiram se tornar seus clientes. Quer dizer, embora o objetivo seja de fato converter em venda, você tem que antes ter credibilidade, ter uma relação já com o seu futuro cliente. É quase como se fosse uma prestação de serviço. Você vai educar o cliente antes de vender para ele. Ele não sabe qual é a melhor solução. Se eu fosse comprar hoje, por exemplo, uma máquina de lavar, eu não entendo nada de máquina de lavar, mas eu sei apertar o botãozinho para ligar. Eu vou tentar me informar qual é a máquina que economiza mais água, qual que tem maior capacidade de lavagem, qual que tem maior tempo de garantia, quais são as melhores marcas do mercado, até chegar em um conjunto de informações que me capacite a comprar uma máquina decente. É o que praticamente todo mundo vai fazer para comprar qualquer bem durável. Um imóvel, um carro, linha branca de eletrodomésticos ou quando no B2B você vai contratar um serviço para a sua empresa. Você não vai pedir orçamento para uma única empresa, a menos que você já tenha uma recomendação. Você vai fazer uma pesquisa. É no momento da pesquisa que o conteúdo vai servir para formar a opinião, que vai construir essa credibilidade, esse relacionamento e a venda passa a ser uma consequência. Só que o entendimento dessa estratégia é que você vai trazer muito mais pessoas para perto da sua marca. E se elas não comprarem hoje, elas vão comprar amanhã, no mês que vem ou no ano que vem. Muitos ciclos de venda não se fecham rápido e o empresário tende a entender que a pessoa vai visitar o site, entrar em contato e fechar a venda. E, na verdade, esse processo pode demorar meses ou, como no caso do MBA, quase um ano para a pessoa tomar uma decisão. A troca de um imóvel é uma decisão que leva, em média, 18 meses. Entre o casal resolver que quer comprar um imóvel novo e, efetivamente, comprar o imóvel, assinar um contrato, o tempo médio é de um ano e meio. Você precisa correr atrás do financiamento, você precisa vender o seu imóvel atual, você precisa conseguir encontrar o imóvel certo no preço que você pode pagar. Existe todo um processo. Quando você consegue criar conteúdo que ajuda as pessoas a escolher o imóvel, isso é muito mais fácil do que você anunciar. Anunciar é para quem já está pronto para comprar. E o relacionamento que o conteúdo cria facilita com que o cliente vá te entendendo e vá confiando em você. E quando ele precisar tomar a decisão é de você que ele vai lembrar. E no caso do pequeno e médio empresário, ele precisa ter uma equipe para fazer isso? Quais seriam os cuidados que ele precisa ter? É só replicar um conteúdo? Copiar é uma coisa muito complicada. A gente não recomenda por uma série de fatores. O ideal é que esse conteúdo saia de dentro da empresa. Mas nem todas as empresas têm capacidade de ter uma pessoa só para fazer conteúdo. Então, isso tem que partir da diretoria. Quem fundou a empresa, quem dirige a empresa... É uma estratégia, né? Exatamente. Você tem que enxergar isso como algo fundamental dentro do marketing. Você pode anunciar no Google, você pode anunciar no Facebook, você pode ter um site. Só que se você não tiver o conteúdo, tudo isso é só barulho. Você vai trazer pessoas para o seu site, mas não vai trazer clientes. Então, muita gente reclama, fala, pô, mas eu tenho 10 mil visitas no meu site e não faço nenhuma venda. Porque o seu site não tem conteúdo. Ele não se conecta com as pessoas que visitam. Você simplesmente está jogando um monte de gente lá para dentro. Para a pequena empresa, o ideal é ela ter uma rede de fornecedores. Ela pode contratar uma agência de marketing digital, ela pode contratar uma assessoria de imprensa. Hoje, muitas assessorias têm se especializado em criar conteúdo digital. Se é uma empresa realmente pequena, ela pode ter um freelancer fazendo isso. Ela contrata um jornalista freelancer que vai escrever o conteúdo. O conteúdo do site, o conteúdo das páginas de venda, o conteúdo que vai para os e-mails. E pode ser um jornalista que vai uma vez por semana na empresa, converse com o empresário, converse com a equipe de vendas, entenda quais são as dúvidas que os clientes deles vão ter e desenvolva esse conteúdo. Isso não necessariamente vai ser uma coisa cara. Na verdade, ao longo do tempo, isso vai ficando cada vez mais barato. Porque você vai trazendo pessoas para dentro do seu site e vai fazendo com que elas assinem o seu conteúdo. Então, você passa a ter o e-mail de contato, o telefone de contato dos seus clientes, eles passam a te seguir em redes sociais e criar um relacionamento com a sua marca. Acaba dando mais credibilidade do que um anúncio, de repente, num outro site ou num material impresso, enfim. Sem dúvida, porque um anúncio ele vai ser um banner. A pessoa vai clicar, cair no site, decidir, comprei ou não comprei e foi embora. Quando você cria um conteúdo, uma oferta de conteúdo que a pessoa pode se inscrever e baixar, você faz um vídeo mostrando como algo funciona, você cria um e-book, um estudo comparativo ou qualquer material para download falando sobre o seu produto, você está trocando informação em troca de informação. Então, a pessoa está te dando os dados dela em troca da informação que interessa. E aí você tem e-mail, telefone, nome, cargo, de toda essa massa de pessoas interessadas no que você faz para fornecer mais informação e facilitar com que elas caminhem no processo de compra. A hora que ela estiver pronta para comprar, ela vai entrar em contato com você. Por outro lado, tem softwares que facilitam esse processo. Então, você consegue monitorar quais páginas do seu site o seu lead está visitando. E se ele visitou uma página com uma oferta de venda, a sua equipe de vendas pode entrar em contato com esse cliente e falar, olha, eu vi que você está interessado. Você tem alguma dúvida? Tem algo a mais que eu posso fazer para te ajudar? Então, você sempre se coloca na postura de ajudar as pessoas. Quando você ajuda as pessoas, elas vão enxergar você como alguém muito mais confiável e alguém que merece o crédito delas para a compra de qualquer produto. E é possível fazer marketing de conteúdo também offline, fora da internet? Nos anos 80, o marketing direto e o marketing de relacionamento acabaram ganhando uma visibilidade muito grande. Já se fazia marketing direto sem esse nome desde o século XIX. Quando você recebeu uma correspondência na sua casa, isso era o marketing direto. Nos anos 80, com o nascimento do CRM, que é o conceito de você melhorar o relacionamento com cada perfil de cliente dentro da sua empresa, o conteúdo passou a ser uma ferramenta de relacionamento. Um caso interessante é o da Lego. A Lego criou uma revista chamada Brick Kicks lá nos anos 80. O objetivo dessa revista era informar professores e pedagogos que eles poderiam utilizar o Lego como instrumento de aprendizado em sala de aula, fazer com que os alunos trabalhassem em inteligência espacial, trabalho em equipe, atividades em grupo, liderança e outros conceitos importantes para uma criança que está em fase de desenvolvimento. E o Lego passou a ser um instrumento para isso. Hoje, o programa educacional da Lego é gigante, existe em mais de 100 países e só no Brasil ele está em mais de 250 escolas. E tudo nasceu a partir de um conteúdo que foi criado e uma revista que foi criada para fazer relacionamento com essa audiência da Lego. Mas que trazia benefícios para os consumidores. Para os consumidores, eles estavam pensando em professores e pedagogos. Então, eles ensinavam esses profissionais a utilizarem o Lego como instrumento de aprendizagem. Logicamente, o que acontecia lá na ponta? A Lego vendia mais brinquedo. o objetivo dela não é ser uma empresa de educação, é ser um fabricante de brinquedos. Mas ela conseguiu criar todo um contexto novo e criar conteúdo que ajudasse esse contexto a se desenvolver. O Guia da Michelin é outro exemplo que é engraçado. Ele tem mais de 115 anos agora, ele foi lançado em 1898. No mundo inteiro, um restaurante que tem três estrelas no Guia Michelin é o melhor restaurante que alguém pode frequentar. Ou não, né? Vem aquele prato pequenininho que para mim não serve. Qual que era o objetivo da Michelin? Ela era uma fabricante de pneus. Para que as pessoas comprassem carros e carruagens e essas carruagens precisassem trocar de pneu, eles tinham que gastar esse pneu. Então, eles criaram um guia turístico que informava os melhores restaurantes, os pontos turísticos para você visitar, as hospedarias no caminho, lugares onde você poderia ficar se fosse para um lugar muito longe. Esse guia rapidamente se tornou uma referência na França, depois foi expandido para a Europa inteira e hoje está no mundo todo. E a marca da Michelin passava a estar na cabeça dessas pessoas. Pega o guia Michelin para a gente jantar hoje, pega o guia Michelin para a gente saber onde passear. E quando um pneu estourava, de quem você comprava esse pneu? Da própria Michelin. Então, existe sempre uma estratégia por trás do conteúdo. Você não faz conteúdo porque é fofo. Você faz conteúdo porque você quer treinar os seus consumidores. Você quer ensiná-los como tirar o máximo possível do seu produto ou do seu serviço. muita gente vai só no óbvio, não olha para as alternativas. E tem dois exemplos que ilustram isso de forma bem clara. A Disney vê toda a alternativa de entretenimento como concorrente. Se uma criança escolhe passar as férias na casa da avó ao invés de ir para a Disney, a avó é uma concorrente. Então, qual que é o objetivo do parque? Ser o melhor destino de férias no mundo a ponto de você trocar a sua avó pela Disney. E de fato, isso acontece. Um outro exemplo é a Coca-Cola. A Coca-Cola começou a comprar uma série de concorrentes como fabricantes de água, de suco, de chá. Por quê? Qualquer bebida que você possa consumir junto com uma refeição é um concorrente potencial da Coca-Cola. Então, quando um fabricante de motos, por exemplo, olha para um automóvel como concorrente, ele vai ter que pensar o meu cliente vai comprar uma moto ou um carro. Esse é o primeiro concorrente direto que ele tem. Se você não mapeia esse cenário, você não vai saber quais são as alternativas de uso que o seu cliente dá para o seu produto. Ninguém compra uma Harley Davidson para ir para o trabalho. Você compra porque ela tem um significado. Ela representa a sua personalidade. Ao mesmo tempo, ninguém sonha em ter um Uno Mille. Você compra porque ele é um meio de transporte. São funções diferentes para cada produto. Agora, a hora que você compara um Uno Mille com um Volkswagen Gol, por exemplo, você tem concorrentes diretos. Quais são os usos que as pessoas vão atribuir para esses produtos? como é que elas enxergam esses produtos no dia a dia? E que tipo de conteúdo eu posso criar para essas pessoas para mostrar que a minha alternativa é a melhor que existe? Essa é a estratégia por trás. Então, esses exemplos servem para ilustrar para qualquer perfil de empresário, seja ele B2B, seja ele B2C, seja ele um vendedor de pneu ou de refrigerante, que você pode fazer conteúdo para ajudar os seus clientes a tomarem a decisão. E existem técnicas para que esse conteúdo seja desenvolvido. Sem dúvida. Existem cursos, existem especializações, não é simplesmente também ir lá e escrever um texto. Muita gente reclama que assim, eu faço conteúdo, eu tenho um blog, eu tenho uma newsletter e isso não converte. Conteúdo sem conversão é só publicação grátis. O conteúdo tem que ter um objetivo a cumprir. E você sempre tem que oferecer algo em troca dos dados do seu cliente. Então, você fez um post no seu blog que é muito legal. Você vai colocar nesse post um e-book para download de forma que o cliente te dê os dados dele e você saiba com quem você está conversando. Eu produzi, por exemplo, no meu canal de conteúdo uma série de vídeos. No final desse vídeo, eu oferecia um e-book para download de forma que eu soubesse quem estava assistindo os meus vídeos. Então, eu conseguia ter uma conversão melhor ao invés de só divulgar informação gratuita. A maioria das empresas não olha para isso estrategicamente. Então, ela não mede esse processo, ela não mede esse relacionamento. Hoje, existem treinamentos no mercado para ensinar como fazer isso e existem softwares para medir todo esse processo de relacionamento. Então, cada conteúdo que você divulga tem que ter um objetivo a cumprir. E se esse objetivo não estiver sendo cumprido, você precisa ajustar os conteúdos que você faz. Você tem um site que dá várias dicas sobre isso. Sim, a gente criou um portal chamado marketingdeconteudo.com.br com o objetivo de treinar os empresários para utilizarem esse que é o novo marketing. O maior autor de marketing na atualidade é o Seth Godin. Já escreveu 15 livros em 15 anos. O cara é uma máquina. E ele começou a divulgar o marketing de conteúdo como sendo o novo marketing, a melhor alternativa. Na verdade, o que ele diz é que é o último marketing que sobrou, porque todos os outros começaram a se tornar inviáveis, principalmente para a pequena e para a média empresa. Não dá mais hoje em dia para você anunciar em rádio ou televisão e pensar que você vai ter resultados com isso. Você precisa ter, ir além, precisa enxergar o conteúdo como estratégia. Então, no marketingdeconteudo.com.br a gente tem uma série de conteúdos gratuitos e e-books para ensinar os empresários a utilizarem essa estratégia. Depois a gente lançou o canal do conteúdo no YouTube também com dicas para que os empresários consigam implementar isso no dia a dia, enxergar isso como uma estratégia comercial eficiente e saber como fazer acontecer. Não basta simplesmente criar um blog, você precisa ter uma meta para cumprir. Muito obrigada, Rafael, pela entrevista. Se você assistiu mais uma entrevista exclusiva no canal do empresário, a cada 15 dias recebemos especialistas que podem dar dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais. e se inscreva no canal e se inscreva no canal